E aí pessoal, tranquilo? Seja bem-vindo aqui a este vídeo. As pessoas que acompanham o canal aqui sabem que durante quase dois meses eu estou assim muito ausente do canal, devido a uma fase que eu estou passando aqui na minha vida. Então dessa forma eu não estou... Ontem que eu fiz um vídeo falando sobre a questão da Carla Zambelli. E hoje, depois de tanto repercutir essa fala, essa afirmação do Eduardo Bolsonaro em relação ao vírus chinês, que os chineses, o governo, na verdade o governo comunista chinês, ficam se sentando melindrosos, sentindo ofendidos por chamar o vírus chinês de vírus chinês. Assim como ficam ofendidos quando o Donald Trump também fala que o vírus chinês é um vírus chinês. Por que eu viro chinês? Um motivo óbvio, só que eles não querem aceitar. E a esquerda do Brasil, em especial o PT e o PSOL, claro que vão na esteira disso aí e começam então a botar lenha na fogueira, botar gasolina no fogo, na fogueira para poder. Então, porque o interesse da esquerda no Brasil, da oposição, não é fiscalizar. Não é fiscalizar se as coisas estão indo bem, não. O trabalho da esquerda no Brasil é destruir o governo, mesmo que isso destrua o país. Porque para a oposição no Brasil, quanto pior, melhor. Porque não se trata, eles não medem consequência. Ah não, mas isso é bom para o país. Não, eles torcem sempre para que desmoronem, para poder então desaparecer como salvador. Que é isso que acontece no Brasil e no arredor do mundo todo, é dessa forma que a esquerda age. Que esse regime socialista, comunista age, não diferente da China, tá? Então, voltando à questão do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro disse então que o grande responsável pela pandemia, que assola todo mundo, é o grande responsável a China. Então, ele falou isso aí e fez referência do vírus chinês. Isso pegou muito mal a China, ficou muito ofendida. Os chineses, o governo chinês, através da embaixada oficial da China no Brasil, através do seu embaixador também, na sua conta pessoal do embaixador também, sentiu muito ofendido ao chamar o vírus chinês, de vírus chinês, e dizer que o grande responsável pela pandemia foi a China. Ora, como não é? O vírus é chinês. Eu não posso dizer que o vírus é português, porque a origem dele não foi em Portugal. Eu não posso dizer que o vírus é americano, porque a origem do vírus não é nos Estados Unidos. Então, as pessoas, os chineses, e isso, a esquerda no Brasil aproveita disso, como se fosse uma ofensa. Isso me lembra quando o presidente Bolsonaro referiu uma japonesa, se não me engano, aí que escreveu um livro de japonesa. As pessoas tomam isso como ofensa, sabendo que não é ofensa, mas querem, então, criar uma narrativa para sempre tentar derrubar. Agora, quando o Eduardo Bolsonaro disse que o vírus chinês é vírus chinês, se sentiu ofendido. A esquerda toda colocando pilha. Claro, o governo chinês não gostou, divulgou nota oficial e tal. Só que eu penso assim, poxa, o Eduardo Bolsonaro não representa o governo brasileiro. O Eduardo Bolsonaro é um deputado. Um deputado que tem a imunidade para falar o que ele pode, o que ele quiser. Claro, respeitando os anseios dos seus eleitores, que eu acho que a grande parte dos eleitores do Eduardo Bolsonaro, sim, pensa exatamente o que ele falou. Porque eu não sou eleitor do Eduardo Bolsonaro, mas eu penso dessa forma que ele falou. O grande responsável, sim, foi a China. Porque o epicentro foi um ano, algo do tipo. Então, dizer que o vírus chinês não é o vírus chinês e que a China não é o grande responsável, sim. Tanto é que o próprio prefeito, prefeito da cidade, havia pedido até renúncia. Ele mesmo, o prefeito, admitiu essa cidade do epicentro lá, da China que surgiu, esse vírus aí, o vírus chinês, que eles não gostam de chamar de vírus chinês, admitiu que eles demoraram muito a informar as autoridades. Demorou demais a informar a população. O médico havia alertado, então, as autoridades locais de Juan. E as autoridades locais resolveu, então, abafar a informação, segundo o que consta, na esperança de poder conter o vírus. Só que, nesse meio tempo, várias pessoas, como a China é um país muito populoso, várias pessoas deixavam a cidade, saíam da cidade e chegavam na cidade, novas pessoas. Somente, então, depois que o vírus chinês, que os chineses não gostam, que chamam de vírus chinês, foram, então, divulgados, apresentados para o mundo. Ora, o governo local informou para o governo central da China, do governo comunista, e eles, então, resolveram abafar o caso. Agora, existem, sim, pessoas que fazem constituição, que foi feito na batalha, que foi feito de propósito. Olha, me desculpem, eu não vou entrar nessa seara. Minha posição, eu não sou muito adepto de teoria da conspiração, dizer que foi uma espécie de umbrella, que fez, desenvolveu, com certas pessoas. Logo no início, já pegou um símbolo semelhante da umbrella, e começou a colocar ali nos seus vídeos, colocando gráficos nos seus vídeos, nos seus thumbnail, dizendo que foi um vírus que desenvolvi. Então, essa questão, eu não vou entrar na seara, minha posição é clara, eu não sou adepto dessa teoria da conspiração. Não, que eu não acredito em alguma, sim, mas, no caso disso aí, eu ainda não acredito. Mas é fato, sim, que de alguma forma surgiu, sabe lá qual o motivo, se foi através de alimentação, se foi através de um desenvolvimento do laboratório por algum motivo. Mas o fato é que as autoridades chinesas, local e governo central, demoraram em trazer essa informação à tona. Portanto, sim, eles são o grande responsável por essa propagação da pandemia no mundo todo, cara. Esse é fato. Outro, dizer que o vírus chinês é um vírus chinês, isso não é ofensa. Espera lá, não é ofensa. É uma constatação. Faltando a questão do Eduardo Bolsonaro, o seguinte, o Eduardo Bolsonaro não representa o governo brasileiro. Não representa. Então, não tem motivo de criar algum tipo de atrito com a China ou com outro país. Não tem motivo para isso. Ele é um deputado. Se fosse o presidente da república, tivesse uma declaração, é um pouco, digamos, deselegante, mas não deixaria de ser verdade. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu acho uma safadeza, é o governo chinês, é um país fechado para o mundo, onde as informações chegam e saem só depois que passam pelo filtro, pelo aval, pela censura do governo chinês, do Partido Comunista, que é um partido único que dita a China, que é o chamado governo chinês. Então, eles mandam lá com mão de ferro e acham que eles podem fazer a mesma coisa aqui no Brasil. E não podem. Aqui no Brasil vivemos um Estado Democrático de Direito, onde as pessoas têm a liberdade, assim como eu estou fazendo aqui, apesar de algum tipo de restrição por parte da plataforma, de alcance e tal, mas aqui no Brasil ainda estamos um Estado Democrático de Direito, cara. E o governo chinês, através da embaixada, seu embaixador, acha que no Brasil é uma extensão do território chinês. E não é. Aqui é o Brasil. Temos o direito, temos a liberdade garantida na Constituição de falar o que quisermos. Se alguém passou da linha disso aí, também a mesma Constituição dá limites a isso aí. A mesma Constituição. Então, aqui, pessoal, não é o território chinês. Aqui não é governado pela ditadura comunista da China. E o embaixador, também em sua conta, pessoal, do embaixador da China no Brasil, assim como a própria embaixada oficial no Brasil, acham que aqui é a China. E não é. Então, o embaixador da China, os chineses, tem que entender que aqui é o Brasil. Não é o governo da China. Não é a ditadura da China. Outra coisa. Ah, porque vai estremecer a relação, porque vai se apagando... Inclusive o embaixador da China, sua conta pessoal, fazendo tipo ameaça, né, para o governo brasileiro, assim, falando para o Eduardo Bolsonaro, inclusive na própria conta da embaixada chinesa no Brasil. Como se as relações de comercial, que são grandes, o que a China compra muito do Brasil, é um dos principais parceiros, ou o principal parceiro, no máximo segundo, eu estou por fora no momento, mas acho que é assim, por conta da declaração de um deputado, mas não representa a posição do governo brasileiro, tá? E mesmo que fosse a posição do governo brasileiro, as coisas não funcionam assim. Não podemos ser refém de outro país. Não podemos ser refém, mesmo que seja por conta da economia, que é, assim, de suma importância. Sim, a China é um parceiro grande, faz entrar milhões no Brasil, todo mês, e por ano, bilhões. Só que não podemos ser refém de um governo que coage, que oprime sua população através de mecanismos de espionagem, cara, na cara dura, de mão de ferro. Nós devemos, sim, ter um certo cuidado com nossos parceiros, assim como a China, assim. Só que, pera lá, não é assim. O Eduardo Bolsonaro não representa o governo brasileiro. Ele representa a população, em especial, os seus eleitores. Pergunte aos seus eleitores, o eleitor do Eduardo Bolsonaro, concordam ou discordam com a fala dele? Eu tenho certeza absoluta que a maioria, sim, esmagadora, há de concordar com a fala, afirmação do deputado federal, Eduardo Bolsonaro. ou não? O que você acha disso aí? Por favor, deixe a sua opinião no comentário, deixe seu joinha aí. Se você não gostou também, pode deixar seu dislike, não tem problema, deixe que você participe aqui. E como eu disse, dá uma força, compartilhe o vídeo, assista o vídeo até o final, veja os comerciais, veja os outros vídeos, compartilhe o link nas suas redes sociais e WhatsApp, Telegram, enfim, valeu pessoal, até mais! Tchau!